Estruturado nas bases do colonialismo, o capitalismo ganha força na Europa. A partir disso, novas relações de trabalho são estabelecidas. Proletariado e burguesia são as principais classes em conflito. A exploração da classe trabalhadora, exercida por uma classe dominante burguesa, faz da Revolução o principal anseio dos trabalhadores. Karl Marx e Mikael Bakunin surgem então como figuras importantes dentro da Associação Internacional dos Trabalhadores. A principal organização operária da época. Ambos compreendiam a necessidade de uma revolução, de uma mudança radical capaz de inaugurar um novo mundo. Eles debateram incessantemente sobre os caminhos que a Revolução deveria tomar. Para Marx, haveria nesse processo revolucionário um período de transição, chamado de Ditadura do Proletariado, onde ocorreria a centralização dos instrumentos de produção nas mãos do Estado, ou seja, do proletariado organizado em classe dominante. A Ditadura do Proletariado ocorreria antes da abolição das relações de produção capitalista. Se tornaria então esse período de transição para o comunismo. Já para o anarquista Bakunin, a abolição do Estado burguês deveria ser imediata. Isto é, deveria ocorrer a substituição imediata desse Estado por um alto governo dos povos, ou seja, por instituições organizadas de baixo para cima. E essa foi uma das discordâncias mais acaloradas que aconteceu no pensamento socialista da época. A perspectiva de Marx e a de Bakunin pareciam inconciliáveis. O entendimento de Marx e Bakunin em torno do que fazer no momento da Revolução soavam diferentes. Mas um acontecimento foi capaz de fazer Marx repensar sua opinião. Esse evento marcante talvez o tenha feito entender que a Revolução pensada por ele poderia ser um pouquinho mais anarquista. Em uma das primeiras explicações de Karl Marx sobre como deveria ser a transição do velho para o novo mundo, ele diz que o proletariado utilizará o seu domínio político para subtrair pouco a pouco a burguesia, todo o capital, para centralizar todos os instrumentos de produção nas mãos do Estado, isto é, do proletariado organizado como classe dominante, e para multiplicar o mais rapidamente possível a massa das forças produtivas. Bakunin, por outro lado, se mostrou fortemente desconfiado dessa ideia, já que, para ele, Estado quer dizer dominação, e toda dominação supõe submissão das massas, e, consequentemente, sua espoliação em proveito de uma maioria governamental qualquer. Bakunin não acreditava no Estado, ainda que esse Estado fosse a ditadura do proletariado organizado em classe dominante, como era proposto por Marx. Isso porque, em sua visão, os novos dirigentes no poder rapidamente se tornariam novos opressores e reconstrutores da exploração econômica. Para Bakunin, se houver Estado, haverá governados, haverá escravos. Se havia algo que aproximava Marx e Bakunin, era o empenho em entender a materialidade das lutas da classe trabalhadora. Em 1871, na capital francesa, ocorreu uma das mais importantes insurreições populares do século XIX. Os eventos ocorridos entre março e maio daquele ano deram vida à Comuna de Paris. E esses dois meses são considerados a primeira experiência de autogoverno de caráter proletário da história. Diante das formas organizativas que foram adotadas na Comuna, Marx descobriu que o Bakunin já sabia. No prefácio da edição alemã do Manifesto Comunista de 1872, Marx, depois da Comuna, então, modifica a sua perspectiva inicial e declara A classe operária não pode simplesmente tomar posse da máquina de Estado que encontra montada e pô-la em movimento para os seus objetivos próprios. Outro exemplo ocorreu em 12 de abril de 1871, em uma carta, onde Marx declara que o próximo intento não era mais o ato de transferir a maquinaria burocrática militar de uma mão para outra, mas sim despedaçá-la. Aqui, nesse momento, podemos pensar em um Marx mais próximo de Bakunin? Um Marx mais anarquista? Pois bem, mas em 1875, 4 anos após a Comuna, o termo ditadura do proletariado volta a aparecer. Na obra As Críticas ao Programa de Gota, de 1875, o termo continua a ser utilizado. Marx diz, Entre a sociedade capitalista e a sociedade comunista, medeia o período da transformação revolucionária da primeira na segunda. A este período corresponde também um período político de transição, cujo Estado não pode ser outro, senão a ditadura revolucionária do proletariado. Então, será que Marx voltou atrás? Olha, nesse mesmo ano, Engels dirá em uma carta que é necessário trocar em todos os programas o termo Estado Operário por uma palavra alemã antiga que poderia corresponder à Comuna Francesa, coisa que infelizmente não ocorreu na prática, mas que sinaliza uma nova compreensão agora já influenciada pela experiência da Comuna de Paris. Em 1891, 20 anos após a Comuna, Engels dirá que a ditadura do proletariado é a própria Comuna de Paris. Dessa forma, a Comuna de Paris adicionou uma nova camada no pensamento de Marx e Engels. Eles teriam como parâmetro, a partir de 1871, a experiência prática da Comuna, isto é, de um alto governo popular de baixo para cima. Daí a nossa brincadeira de pensar um Marx mais anarquista. Bakunin continuou combatendo o termo de ditadura do proletariado e Estado Operário, alertando que a Comuna de Paris não poderia ser tomada como uma forma de Estado, já que ela foi uma experiência descentralizada, sem a divisão do poder entre dirigentes e dirigidos. Pessoal, o entendimento de Bakunin em torno do que pode ser chamado de Estado é diferente da de Marx. Mas por que é diferente? O historiador Rafael Sade, no artigo Ditadura do proletariado ou abolição do Estado, apresenta um panorama do significado do Estado dentro da obra de Marx e de Bakunin. Então, quem tiver interesse, o link está aqui na descrição. Nosso principal objetivo com este vídeo é mostrar que Karl Marx precisou da realização da Comuna de Paris para perceber a necessidade da abolição da máquina estatal burguesa e a constituição do alto governo de baixo para cima, coisa que o Bakunin já sabia e o havia alertado. É interessante observar como a construção de uma perspectiva pode ser influenciada pela experiência real das lutas, como novas camadas de significado são criadas e constroem novos caminhos para conceitos já conhecidos. Ainda assim, mesmo depois da Comuna de Paris, Marx sugeriu que em alguns países seria possível uma passagem do capitalismo para o comunismo de forma pacífica, sugerindo até mesmo a entrada dos operários no parlamento. E a própria experiência real da ditadura do proletariado, colocada em prática quando Marx já se encontrava morto, mostrou a insuficiência e os perigos da tal tomada da máquina. Dessa forma, se for necessário resgatar um Marx, que seja aquele de 1871, que concordava que a Comuna deveria ser a forma política do proletariado. E aí Obrigado.